Tem o Diego Souza trazendo o Chile Tem o Capitão Normal Liderando a equipe E o Povan está de pé aqui na ilha para a QCB O time do Sport para a QCB, o time do Bahia Torcedor do Bahia acompanhando pelo esporte interativo Tem que estar se coçando Torcendo para chegar logo na próxima quarta-feira Aí vai ser a sua vez, torcedor do Bahia Hoje, hoje a vez é do torcedor rubro-negro Hoje a vez é do torcedor leonino E aí todo aquele cerimonial Os jogadores chegando juntos Quanta gente diz que é a nossa Lampions, né? A gente gosta de tudo arrumadinho, tudo bonitinho Parabéns a toda a organização A gente sabe que não é fácil Não é fácil fazer isso num país que está tão acostumado com tanta bagunça, né? Mas a Copa do Nordeste está de parabéns Os organizadores da Copa do Nordeste estão de parabéns É referência no Brasil Referência Comigo e com essas feras em campo Os primeiros 90 minutos Torcedor do esporte está de parabéns Torcedor do esporte A gente sabe que hoje em dia A gente vê alguns clarões da arquibancada Porque não pode se vender todos os ingressos à disposição Todos que estavam disponíveis Foram adquiridos pelo torcedor do esporte Ele faz a parte dele Criou todo um clima que era Aguardado do lado de fora Na chegada do time E agora é com a rapaziada dentro de campo Porque do outro lado tem um Bahia Que tem a sua torcida Aguardando para o jogo da volta Na próxima quarta-feira E vai fazer o mesmo espetáculo na Fonte Nova Além dos 2 mil que estão aqui Além desses que estão aqui, exatamente Vamos para os primeiros 90 Vitor Sérgio e Vitor Rodrigues É, e a atmosfera mostra para a gente Que vai ser um grande jogo E nessa hora a gente tem que ir prezados Pelos que estão em campo Porque são dois times muito fortes Dois times que querem Priorizaram essa competição E vão fazer de tudo Hoje aqui E quarta em Salvador Para levar a Orelhuda para casa Tudo pronto aqui na ilha Tudo pronto aqui no Recife No estado do Pernambuco Região Nordeste E daqui para o Brasil inteiro acompanhar Os primeiros 45 minutos de jogo Apitou o árbitro Rolou a bola Vambora para o primeiro tempo É a decisão da Copa do Nordeste 2017 Os dois gigantes da região frente a frente De tantos grandes De tantos gigantes Esses os dois maiores Esporte e Bahia Mais uma vez na decisão Em 2001 Estiveram frente a frente Deu Bahia Vamos ver agora 16 anos depois O que acontece E a bola aqui pela esquerda Com o time do Bahia Vem Matheus Reis Vai carregando Tá sozinho Chegou, tomou a carga ali Do Samuel Xavier O árbitro pegou a falta Marcou Eu achei que com o braço esquerdo Ele fez a carga O árbitro tava em cima Vitor Sérgio E a falta tá marcada Acertou O Matheus Reis Tava muito rápido Um toque ali do Samuel Xavier Foi sutil Mas jogou o jogador do Bahia Derrubou o jogador do Bahia E a marcação foi correta E a gente sabe que o Juninho Pega muito bem na bola A gente sabe que a bola parada É sempre uma expectativa de gol Mas sempre Sempre uma expectativa de gol A jogada Pra equipe do Bahia Torcedor do Bahia Ligar pro Brasil inteiro Com a gente Torcedor do Sport se segura Fica tenso Preso à poltrona E aí já tem aquela conversa Lá no miolo Já vai o atro lá O seu Antônio Souza Pra conversar com a rapaziada Juninho na bola Comecinho de jogo Vem levantamento pra área Juninho pro tubo Bola desviada Ficou lá dentro Tá viva Bateu em cima da zaga Toma de contra Ataque Aqui pela direita Escapou Samuel Xavier Botou na frente Chegou pra dar um bico E houve desvio Bola matando o próprio Samuel Xavier É arremesso pro Bahia Que tem pressa Matheus Reis Botou na frente Bola com muita força Mesmo assim Chegou o Zé Rafael Bico pra linha de lado Outro arremesso Pro time Pro time do Bahia Botou na frente A Lione Edgar Júnior Para Prende Toma o Totózinho Por trás Faz a carga E agora sim A falta marcada Com duas bolas em campo A rapaziada Ficou na branca Porque o atro Não deu a vantagem Mas ele já tinha pitado aqui No início da jogada Na recuperação de bola Ali do Matheus Ferraz A gente vê ali Como ficou no encosto Que acabou fazendo Realmente a falta O Edgar Júnior E o posicionamento Do Bahia É aquele mesmo Juninho claramente Configurado como o meio Aqui A frente dos dois volantes Matheus Salles Pelo lado direito René Júnior Pelo lado esquerdo Outra falta Outra falta Ali no meio campo Agora Um pouquinho mais Adiantada Pro time do esporte Você viu Chegando ali Fazendo a falta O Matheus Salles A novidade Pelo menos Daquilo que se esperava Do time do Bahia Tentava ali O Everton Felipe Toca errado Vem ele ainda Pra tentar brigar Com o Juninho Melhor pro jogador Do Bahia Boa recuperação De bola Com falta Com falta Segunda Arbitragem Com a falta Do Raul Prata Falta em cima Do José Rafael O time do esporte Tem o Everton Felipe Aberto De um lado Bem aberto Bem próximo A linha lateral O Rogério Do outro E o Diego Souza Quando o esporte Tem a bola Vira um segundo atacante Ao lado do André Quando o esporte Não tem bola Volta fechando O meio É a configuração É o balanço tático Dos dois no jogo Outra falda Em cima do André Tava metendo uma caneta Tava metendo uma caneta Ali no Matheus Salles Já cobrada Vem buscar a bola Aqui o Diego Souza Trabalhou na direita Matheus Ferraz Se apresenta Pra receber Ali na saga central Trabalha de bola Com o Durval Lá pela esquerda Sempre sério Durval Levantou a taça Em 2014 Naquela final histórica Entre esporte e Ceará Diego Souza Deixou de lado Na frente A tentativa Lá do Samuel Xavier Era com o Everton Felipe Já perdeu Recuperação de bola Do Bahia Botou na frente A Leone Botou bem ali Pra ocupar o espaço O Everton Felipe Já sai jogando O Magrão Lá pelo outro lado Com o Durval André 4 e 30 Passamos desse primeiro Tampo de jogo Diga aí Bruno Reis E não é só o Magrão Esporte interativo No gramado de jogo Aqui da Ilha do Retiro Disputa de bola lá no alto Tá valendo tudo isso aí Até que finalmente Colocou no chão O Eduardo Vem Bahia Veja aí O Edgar Juno chegou Aí se chocou Esse trabalho Tiro Tiro um show de transmissão O esporte cruz do esporte O Esporte cruzamento pro Biolo Ficaram pedindo um toque E vai no peito E vai no peito Contratou o zagueiro Samuel Xavier O último toque foi do jogador do Bahia Arremesso Tem pressa o esporte Pediu o Diego Souza Protegeu Pediu uma falta André faz o pivô Conseguiu Escapulir ali do Thiago Trabalhou a bola atrás Fabrício Tentou inverter lá no Raul Prata Pressão do René Júnior E a posse de bola pro Bahia Canais Esporte Interativo Movidos por sonhos Em Bahia de novo Bola com força pelo alto Não vai alcançar Apenas o tiro de meta Amanhã a partir de 10h30 da noite Imperdível no ar com André Renning Ao vivo Eduardo Batista É o convidado da semana Campeão da Copa do Nordeste Com o esporte Ex-treinador do Palmeiras Vai dar a sua primeira grande entrevista Depois da saída do Verdão Bate-papo daquele jeito que você sabe Descontraído Sem filtros Amanhã a partir de 10h30 da noite Ao vivo O Eduardo Batista no ar com o André Renning Vai brigar pelo alto lá o Zé Rafael Ganhou, girou Zé Rafael Rolou bola aqui Pro Juninho René Júnior De primeira bola lá na direita Pro Eduardo Se alcançar é uma boa Mas não vai alcançar A bola saiu apenas O arremesso Após o time do esporte André Muita gente participando Explodindo de mensagem Aqui no tela2.4teratio.com.br O Jadson Silva Ele está falando Parabéns pelo áudio real do estádio Está gostando aqui do nosso som do estádio Da torcida aqui O Igor Rebouça Demandando o famoso Bora Bahia São 20 câmeras Vitor César Rodrigues E 40 microfones Espalhados Pela ilha do retiro Então é pra que realmente O nosso telespectador Se sinta Dentro do estádio E o André Barbosa Ele fala assim Acompanhando essa final histórica Indescritível Mas dessa vez Não vai dar pra ir a não 3 a 0 esporte Na opinião dele O que está acontecendo aí O Puget É você que está do lado de cá Não é? Não É o Bruno É o Bruno Fala Bruno É o Everton Felipe Levou uma trombada Foi pro chão Falta marcada E André Neres Que eu acabei de falar Assiste o jogo No camarote Do presidente Arnaldo Barros Presidente do esporte Tá certo Tá aí a informação E aqui a posse de bola E a falta perigosa Vem pro levantamento Do time do esporte Ó o Jean Preocupado lá dentro O Jeanzinho Tá preocupado Torcedor do esporte Na expectativa Quem sabe Na bola parada Levantamento Do Fabrício Segundo pau O toque Não sei se foi Trave Não sei se foi O Jean O Kepot E bora pra linha de fundo No toque Do Matheus Ferraz Não sei se foi Um zagueiro Contra Vamos ver de novo Ó Bola bateu Na trave Isso dá pra saber Eu só não sei Se foi o Thiago Ou se foi o Matheus Ferraz Ou se foram os dois Por esse ângulo Parece que a bola Foi dividida Entre os dois E ela bateu No poste Do Jean Veja aí Por outro ângulo Ótima oportunidade Teve o esporte Vitor Sérgio Muito bem cobrada A bola levantada Aqui pelo lado direito Achando o Matheus Ferraz Que é bom No jogo aéreo Essa bola ofensiva É importante Aliás Ele fez um gol Importante Pro esporte No ano O gol da classificação Dentro da Arena Pernambuco Contra o Náutico Empatando Aquele jogo E garantindo O esporte Na decisão E por mais Que não viva Um bom momento Tenha falhado demais E está falhando Na zaga É sempre uma Possibilidade boa Na bola parada Ofensiva Vamos dar uma passadinha No nosso torcidômetro Passport Quem é que está ganhando A batalha Ih Rapaz Teve virada Olha aí A torcida do Bahia Virou Virou Está na frente agora 60% Para a torcida do Bahia 40% Para o esporte Todo mundo participando Aí Votando Nas mídias sociais Usando as hashtags Esporte vence Ou Bahia vence E a gente vai acompanhando A disputa aqui Do torcidômetro Passport Arremesso cobrado Olha o Bahia Chegando no campo de ataque Lá pela direita Eduardo Cruzamento Bola desviada Vai cair na linha de fundo Apenas o tiro de meta Eu tive impressão Aqui de longe De um desvio O hábito O hábito foi na do bandeira O hábito Acho que ficou na dúvida Mas foi Acompanhou O que o bandeira Indicou lá A bandeira Que estava coladinho Lá na Bandeirinha de escanteio É Chega o pé dele A virar O pé do Raul Prata A ponta do pé Vira E aqui vem Esporte Vinha Tirou de lá Thiago Bola sai Arremesso Você vê aí O André Tentando chegar O Thiago Chamando atenção Ali Pagando geral Para a defesa Do Bahia Matheus Ferraz Carrega Trabalho A bola aqui Pela direita Com o Samuel Xavier Tenta organizar A saída de bola Do time do esporte Recomeço lá Do outro lado Com o Durval 14 minutos e 30 Chegamos Nesse primeiro tempo Esporte já mandou Uma bola na trave Por enquanto 0 a 0 o jogo Por enquanto Está ficando tudo Para a Fonte Nova Escorregou O jogador do esporte Juninho Trabalho de bola Com o René Junior Passa o Eduardo Lá do outro lado Pedindo O René Junior Prendeu um pouquinho O tempo que dá no Juninho Agora sim Vai a bola para o Eduardo Principal opção De ataque do Bahia Por enquanto Mas agora Uma bola muito esticada Para ele É Já O Ney vai ter que falar Para o Rogério Ajudar muito mais O Raul Prata Até porque Não é o lado dele O Raul Prata Joga pelo lado de cá E o Bahia Tem usado muito Lá do direito Então O Eduardo tem subido Atacado muito o espaço Zé Rafael caindo por ali A Lione E aí estufando no peito Vem se embora o Bahia No trabalho Deu de ganhar Júnior Aqui pela esquerda Olha o Matheus Reis jogando para trás Passe errado Bola de presente Para o André Que veio buscar Limpou a marcação André Vai se embora Partiu lá na frente O Rogério Ele preferiu aqui Do outro lado E o Neto Felipe Ganhou a dividida Ali na disputa de bola Com o René Júnior Ele pediu a falta O outro vai dar Vai dar Tá certo Ele demorou um pouquinho Mas viu Marcou retroativa De forma retroativa Ele tentou dar vantagem O Bahia saiu com a bola Ele parou para marcar Tá certinho Para desespero Do Guto Ferreira Então o treinador do Bahia Estava quietinho aqui Mas depois dessa marcação Abastar Soltando os cachorros Aqui para cima Do quarto ar Canais de esporte interativo Covindos por sonhos Arreveço aqui para o time do esporte Tem pressa Everton Felipe carregando Para Faz a jogada de efeito Cruzamento O Diego Souza estava Um pouquinho exatento Cortou a zaga Lá com o Lucas Fonseca Outra bola que vem para a área Diego Souza no pivô Vai tentar girar esse corpo Diego Souza Estava penteada nela Rolou para trás Everton Felipe Pegou muito Embaixo linha de fundo Apenas O tiro de meta O Billboard Music Awards 2017 Acontece nesse domingo E será exibido ao vivo Com exclusividade na TNT A festa vai ocorrer em Las Vegas Vai ter transmissão exclusiva pela TNT A partir das nove da noite Com apresentação de Domingos Persson Nessa edição o Billboard Music Awards Vai ter como hosts O rapper Ludacris E a atriz e cantora Vanessa Hudgens Performances incríveis dos ícones pop da atualidade Como Lorde e Mylon Cyrus Além de Ed Sheeran Imagine Dragons Bruno Mars Drake John Legend Florida E muito mais Billboard Music Awards 2017 Domingo ao vivo Exclusivo na TNT André André Não sei qual é a condição física do Diego Souza Mas ele está Meio paradão aqui na meia direita E participa pouquíssimo do jogo O Everton Felipe é quem tem voltado Está impedido Está impedido o Rogério O Everton Felipe É quem tem voltado Por dentro aqui Para participar da criação Para pegar essa bola com o Fabrício Para pegar essa bola com o Ronaldo Diego Souza Está jogando quase como um segundo atacante Não sei se ele não está 100% Não sei se ele está sentindo alguma coisa Ou está se poupando para evitar Mas ele precisa participar mais do jogo Para o esporte tentar construir Olha o levantamento para ele de gajo Arremesso lá para o time do esporte 18 minutos e 30 Vamos chegando Nesse primeiro tempo de jogo Emoções da final da Copa do Nordeste 2017 90 minutos hoje aqui em Recife 90 minutos na próxima quarta-feira Em Salvador da Bahia De onde aliás Muita gente está participando Gente do Brasil inteiro Participando né Mas claro Que a audiência em Salvador Torcedor do Bahia Que sempre abraçou As transmissões dos canais Dos canais do esporte interativo Está acompanhando com a gente A gente agradece demais Também claro Ao torcedor do esporte Ao torcedor nordestino Que nos abraça Toda vez Que aqui nós estamos Olha o René Junior Rolando essa bola Matheus botou na frente Fez um, dois Vai sobrar Tenta por elevação Pico pra frente do Samuel Xavier Tá sozinho aí hein É, não quis saber de brincar não Lucas Fonseca Bola pra linha de lado Não quis saber muito de brincadeira não E o Atenenso Lá no campo de ataque Tentativa era com o Diego Souza Vai sobrar hein Vai sobrar no Rogério Girou Esperou a passagem Raul Prata Tem que jogar pro pé direito Levantamento Era pro André Rebote ali do Fabrício Ronaldo de primeira Tenta Rogério de novo Tá viva essa mola Toma ele e bico Toma ele e bico O árbitro já parou Já marcou a falta lá De ataque da equipe do esporte André Diga Bruno Sobre a arbitragem Toda a arbitragem Usando hoje o rádio comunicador E quando o cansaço do esporte São 34 jogos no ano O Leão da Ilha É a única equipe do mundo Disputando 5 competições simultâneas Sul-americano Na Copa do Brasil Campeonato Pernambucano Copa do Nordeste E Campeonato Brasileiro É, o Campeonato Pernambucano A gente sabe que só tá faltando um jogo Mas realmente tá em disputa ainda Já jogou a primeira partida contra o Salgueiro Um a um Falta o jogo da volta Teve uma data aí que ficou perdida 18 de junho Depois do Santo Antônio Antes do São João Isso E aí vai ser jogada antes do São João A segunda partida decisiva do Campeonato Pernambucano Que ontem teve a disputa do terceiro lugar E o Santa Cruz Se classificou Pra pré-Copa do Nordeste 2018 Eliminou o time do Náutico Olha aqui o Jean Despachou, pegou meio que na orelha dela Mesmo assim deu certo Tentava chegar o Alione Ela cai no meio De primeiro o René Júnior Tentou devolver onde o Alione deveria estar Tá só o Matheus Ferraz por aqui Se o Diego Souza aparece pouco pelo lado do esporte O Alione aparece pouco pelo lado do Bahia Tá muito claro pra mim que o Alione aqui Pelo lado esquerdo do ataque do Bahia É uma forma de preocupar o Samuel Xavier Samuel Xavier é muito forte no apoio Tem uma presença importante no campo de ataque Então o Guido Ferreira coloca o Alione aqui Pro Samuel Xavier não subir tantos Pro Samuel Xavier saber que tem o Alione nas costas dele Vem buscar jogo o Diego Souza Onde tá vindo buscar jogo o Diego Souza? Durval Na frente o Rogério Veio buscar também Rogério Aqui na direita pro Samuel Xavier Tem o André do outro lado Tem o Everton Felipe espetado Samuel Xavier tentou passar por dois Rebote caiu aqui no Ronaldo Fabrício vai jogar bola lá do outro lado Muita força pro Raul Prata Não conseguiu evitar a saída de bola Canais Esporte Interativo Movidos por sonhos Olha o Jean Cantava ali o Juninho Caiu o Vebote pro René Junior Juninho vem buscar de novo pro time do Bahia Eduardo Passamos da metade desse primeiro tempo Zero pro Esporte Zero pro Bahia São os primeiros 90 minutos da decisão Tá valendo tudo isso aí ó O André voltou Deu um tapa E o Esporte de pé em pé E o Esporte de pé em pé Até o Prata despachar pra ninguém Lucas Fonseca Bateu em cima do Diego Souza Vem o Matheus Reis Lance normal Diego Souza Escapulindo aqui pela direita Diego Souza vai levando Totó no segundo palco Rogério Jean Voltou Everton Felipe Pressão do Esporte Bate a bola na saca Vai pra linha Ali no fundo Jean Salvou a Patria do Bahia Na bela jogada do Diego Souza Levantamento Espetacular pro Rogério Pegar um sem pulo E o Jean Vem lá pra fazer a defesa Veja de novo Defesaça no Geuzinho Escanteio pro Esporte Intervenção importantíssima Do goleiro do Bahia Vem pro levantamento Fabrício Torcedor do Esporte Tá oriçado Quem Sague na bola parada Fabrício levantou Desviu Segundo pal A bola subiu demais Vinga de fundo Vitor Sérgio Rodrigues Primeiro Que catega do Diego Souza Levantando a bola Pro Rogério Era o Rogério no segundo palco Nesta de novo E que defesa do Jeanzinho No lance anterior É o Esporte dos golaços É o Esporte dos gols bonitos E quase fez mais um com o Rogério Numa falha Num erro do René Júnior Num jogo pegado Num jogo em que cada Centímetro quadrado É disputado Com muita dedicação Se errar uma saída de bola Como essa No pé do Diego Souza É pedir pra perder O time do Bahia Tem muita dificuldade Pra segurar a bola No campo de ataque E olha que roubada de bola Do André Bola dividida Tocou por último No Rogério O arreveço Pro time Do Bahia Aí a gente vê o Guto Ferreira Guto Ferreira O técnico do time do Bahia Tá sendo acompanhado De perto Pelo Diogo Pugé Aqui nesse primeiro tempo Diogo Pugé Tá aqui do lado Guto André Que tá prestes a completar 11 meses de trabalho À frente do Bahia Que chegou o ano passado Conseguiu subir Com o clube Da Série B Pra Série A Vem conquistando O seu espaço Samuel Xavier Botou lá pro Rogério Tentava girar A bola vai cair No Raul Prata Meteu o lençol Raul Prata Em cima dele lá O Zé Rafael Corte do Matheus Salles Volta no Zé Rafael Faz um dois Com o Eduardo Tenta sair da pressão O time do Bahia Consegue na troca de passe Sair do campo de defesa A bola esticada Com muita força Pro Edgar Júnior De segunda A sexta-feira A oito e meia da noite Você acompanha O Jogando em Casa Sempre comandando Pelo carequinha Simpático Alexandre Gimenez O programa de debates Que traz todas As polêmicas do dia Conta sempre Com convidados especiais E eles sempre Abrem o jogo Comentam os principais Assuntos do futebol Deixa eu ver o Rogério 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 Passa Vai pra linha de fundo Outra para venenosa Lá do lado esquerdo Ela passou Tirando o veneno No poste do Jean Veja de novo Olha O Jean voou Ela saiu do goleiro Saiu também do gol E passou Foi a linha de fundo Eu falava do Jogando em Casa Os nossos comentaristas Diariamente Trazendo as principais Polêmicas do dia Vitor Sérgio Rodrigues Nosso GV Nosso Mauro Betting Bruno Formiga Todas essas feras Estão nessa Hoje por conta Da final da Copa do Nordeste Não tivemos Jogando em Casa Mas amanhã Seu Alexandre Gimenez Estará com o resto Da galera de volta A partir de Oito e meia da noite Reclamei da ausência Da participação Do Diego Souza No jogo Ele participou duas vezes E gerou duas chances de gol A primeira Roubando a bola Do René Junior E fazendo o levantamento Para o Rogério E a segunda Raspando de cabeça Para a bola chegar No Rogério O Eduardo tem que diminuir Um pouco a distância Em cima do Rogério O time do esporte Pegando o ritmo Começando a ter oportunidades E olha o Bahia Olha o Zé Rafael Meteu uma caneta A Lione Está dentro da área Marcado A Lione Tem dois em cima dele Bate a bola Em cima da marcação Vai ficar No Ronaldo Que saiu o jogo De errado Juninho Para a entrada da área Matheus Salles Passou Foi para a linha de futebol Boa descida agora Do Bahia A conclusão Que não foi a melhor Para os dados Do Matheus Salles André Oi Hoje é um dia especial Para o Diego Souza Além de retornar Para uma final De campeonato do Nordeste Ele que ficou Dois jogos Fora do combate Diante do Danúbio E da Ponte Preta É um dia especial Porque depois de amanhã O Tite vai convocar A seleção brasileira Para os amistosos Contra a Austrália E contra a Argentina E o Diego Recentemente Sendo lembrado Pelo técnico Da seleção E olha o Esporte Chegando de novo Olha o Rogério De longe Gente não Aí a tentativa Foi do Ronaldo Ela ficou fraquinha Nas mãos Do Janzinho Falar em pegar Uma bola de longe Assim Pegar bonitona E o Daniel Alves Que meteu mais um golaço O que está jogando O que está jogando O que está jogando O Daniel Alves Faltando alguns dias Para a decisão Da Champions 33 títulos Na carreira 33 Não falei errado Meu Deus E está indo Em busca de mais um Mas do outro lado O Cristiano Ronaldo Foi decisivo Mais uma vez Para o Real Madrid A gente vai mostrando Daqui a pouco No intervalo O golaço Do Daniel Alves O Cristiano Ronaldo Decisivo Vem mais aí Vem aí Mais uma grande decisão De Champions Deixa eu só ver O Eduardo no cruzamento Passou pelo Edgar Júnior Zé Rafael Rolou Lá dentro Para o Malignore Calcanhar Ficou de presente No intervalo Então tem o golaço Do Daniel Alves Tem o Cristiano Ronaldo Decisivo Mais uma vez Tem mais de Real Madrid Júlio Vem aí Mais uma decisão Da Champions E vem aí O primeiro cartão Amarelo do jogo E é para o lado Do Bahia Seu Diogo Puget Matheus Reis Perdeu o tempo Da bola Ela foi por baixo Não acertou A gorduchinha Acertou O jogador Esporte Guilherme Souza Por isso Advertido Com cartão amarelo Existe uma preocupação Foi o Everton Felipe Viu Só para Opa É Foi o Everton Felipe Um é o 87 Oito noventa e sete Tá tudo em casa Por causa de dez Nós não vamos brigar Fala aí É a preocupação Que existe André Pelo lado do Bahia É porque o Thiago E o Zé Rafael Estão pendurados Com dois cartões amarelos Você sabe Que se levar hoje Não participa Do jogo principal Lá em Salvador É E uma preocupação Para o jogo da volta Só para colocar O hábito foi preciso Lance muito duro Perdeu a viagem Cartão amarelo Muita gente participando Aqui com Esporte vence Ou com Bahia vence No nosso tela2.esportoaterativo.com.br O Davi Antunes Acha que 2x0 Para o time do esporte O Salgadinho Barbosa Falou com emoção De verdade André Só no esporte Interativo E o Gerson Villela Falou André Grita logo Um gol do Bahia Rapaz O narrador Não pode criar Não pode inventar Se o Bahia fizer A gente vai narrar Se não fizer Não tem jeito E está lá o Edgar Júnior Está aí o torcedor do esporte Está aí a sua audiência Sua participação Com a gente Obrigado demais Você é do Brasil inteiro Ligado No esporte interativo No EMAX Você que está acompanhando Ao vivo Essa decisão Da Copa do Nordeste 2017 Toca de cabeça Do Matheus Ferraz Olha a recuperação Matheus por dentro Vem Bahia de novo Vai carregando Zé Caffael na esquerda Cruzamento agora Matheus Reis Direto para a linha de fundo Apenas o tiro de meta Não perca de segunda a sexta O programa de debates Mais quente Da televisão brasileira O mais 90 Que trabalho tem o Alex Miller Todos os dias Comandar Ricardo Martins Alexandre Pretzel Loeblin Zupac André Renning É de vez em quando também Mauro Bet Não é fácil não Cara Tem uma malucada lá Que não é fácil Te ouvir o levantamento Nas mãos do Jean E no mais 90 É bacana Porque você ajuda A escolher os assuntos Do programa Tá gostando do debate? Participa A gente fala mais Não tá gostando? A gente fala menos Você participa Da pauta do programa De segunda a sexta Três e meia da tarde Mais 90 Ao vivo O programa dos malucos Eu não sei quanto tempo Esse programa vai ficar no ar A qualquer momento Eles tiram a gente de lá Não vai durar muito Não é possível É muita loucura Olha o levantamento aqui Falta Achei falta Do Matheus Ferraz Como a bola saiu aqui A posse do Bahia Ele deu só o arremesso O próprio Matheus Tava perguntando O senhor deu falta ou não? Porque o nome disso é falta É Foi falta Mas o árbitro preferiu Dar o lateral E o Guto Ferreira Chutou a bola Pra dentro do campo Pra tentar forçar A cobrança de falta Mas é lateral E ali o árbitro Antônio Souza Vai lá conversar com Com o Guto Você tá bem pertinho aí Pujero Justamente O árbitro apontou Pro gramado Mais ou menos assim Aqui quem manda sou eu Eu que tô dando Ditando as regras Então pro Guto Se colocar na área técnica Que obedeceu Os comandos do árbitro Arremesso cobrado lá dentro Toque de cabeça Do Matheus Ferraz Everton Felipe Complementando Caiu o rebote aqui Com o René Junior Recomeça no Lucas Fonseca 33 minutos Passados Desse primeiro tempo de jogo Daqui a pouco no intervalo O golaço do Daniel Alves O gol mais uma vez Importante e decisivo Do Cristiano Ronaldo Que reta final de temporada Do Cristiano Ronaldo Que jogo nós vamos ter No dia 3 de junho Lá em Cardiff No país de Gales E vem aí mais uma vez A maior cobertura De uma decisão Da Champions da história É do Emax Matheus Salles Vem buscar Chugualione Trombada normal Ali no meio Recuperação de bola Everton Felipe Meteu uma rosca Do outro lado Corte providencial Do Thiago E o Matheus Ferraz Esticando essa bola Lá do outro lado O Eduardo Não deixou sair não Vem Eduardo carregando Se aproxima Por ali o Juninho Levantamento Para a área Samuel Xavier Atrás dele Estava esperando O Zé Rafael Só o Samuel falhar Ele não falhou Vem esporte Olha o Rogério Saiu na marcação Tiago Rogério no mano Contra ele Limpou o primeiro Não passa do René Júnior Vem por baixo Na cobertura O volante do Bahia Bahia sentindo Muita falta Do Regis Por dentro Para articular Essa jogada O Juninho Não está funcionando Nesse É mais a frente Dentro dos volantes Do time do esporte Não está aparecendo Agora ele apareceu Ele não está conseguindo Funcionar O time do Bahia Busca muita bola longa Agora deu certo Zé Rafael É para ele Em cima do Samuel Xavier Zé Rafael Carregou Tentou passar No meio de dois Não vai dar Para fazer raio-x Do adversário Não vai dar Vem esporte Simbora Rogério Vai pela esquerda Passou Raul Prata Para ele Na marcação Eduardo Vai o Raul Prata Vai levando Para o fundo Tenta fazer A jogada dele Do lado De um lado Para o outro Cruzamento Para o André Deu um rebote Diego Souza Para o pé direito Tenta encontrar o espaço Batinho em cima Da marcação Zé Rafael Vai levando lá pela direita Vem Bahia Vem Bahia O Magrão O Magrão Lá do outro lado E o Guto Ferreira Louco ali No banco de reserva Vamos ver de novo Vamos ver de novo Por outro ângulo Rapaz 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 O Vitor O Magrão sai com os dois pés Em cima do Alione Rapaz É um lance Esse ângulo Acho que vai matar E aí Vitor Sérgio É O Alione Pula O Alione Pula Eu não marcaria a pênalti Porque o Alione Pula Antes do Magrão Chegar Ele adianta a bola E o Alione Pula Eu não marcaria a pênalti Mas também não daria simulação Também não daria simulação Faria o que o Abdo fez Porque ele vem com o pé direito Parece que pra tentar fazer Mas é o esquerdo Que sem intenção Bate no Quando o Alione Já pulou Sim Quando o Alione Já pulou Então eu não marcaria Faria igual o Abdo fez Daqui a pouco No intervalo A gente mostra de novo Lance polêmico Aqui na ilha Ensaiada nos zagueiros Zagueiros subiram Matheus Ferraz E Durval Levantamento Venenoso Pra área O toque Cheando No meio do gol E era o Matheus Ferraz De novo O Jean sai jogando Lá pela direita Alione Tome de bola Pra frente Edgar Júnior Para Faz o giro Vem Bahia Alione de novo Trabalho de bola Aqui por dentro Agora com o René Júnior Vem carregando Bahia De longe Daqui a pouquinho No intervalo O golaço Do Daniel Alves O gol decisivo Do Cristiano Ronaldo Também O lance polêmico De novo Magrão Contra Leone Foi pênalti Ou não foi O Abdo mandou Seguir aqui na ilha Mateus Ferraz No trabalho de bola Com o Magrão Despaixa a bola Para o campo de ataque Lá no alto Lá no alto Toca de cabeça Foi do Lucas Fonseca Everton Felipe André Everton Felipe De novo Escapurindo o Rogério Lá do outro lado Tem o Diego Souza Por dentro Samuel Xavier Se apresentou Aí o Samuel O Everton Felipe Tentou um toquinho Juninho Cortou dele Toca de cabeça Do Matheus Salles E aí a bola saindo Pela linha de lado Arremesso para o esporte Está preocupado O torcedor do esporte Na ilha A torcedora Está até fazendo ali Um sinal De que está orando De que está rezando Rogério Chegou atrasado agora Chegou atrasado o Eduardo E a falta está marcada O Guto Ferreira Tenta de tudo Para fazer esse Bahia Capaz de reter A bola no campo de ataque Muita dificuldade Já passou o Alione Para o lado direito E o Zé Rafael Para o lado esquerdo Já trocou de novo Agora traz o Juninho Um pouco para trás Para ele fazer Tentar fazer A saída de bola O time do Bahia Tem muita dificuldade Só acha Fazendo essa bola longa E o Everton Felipe Que estava muito bem No jogo O René Junior Colou nele aqui Não na individual Mas aumentou aqui A tensão Do Everton Felipe Pelo lado direito E aí o time do esporte Perdeu a jogada Que estava conseguindo Funcionar muito bem Até aqui O jogo é muito equilibrado Muito disputado Diego Souza Perto dela Fabrício também É do meio da menina Autorizou o atro Diego Souza Ficou na barreira Ficou na barreira Vai ter que recomeçar Ronaldo Ronaldo Sai jogando lá Pelo lado esquerdo Raul Prata Tome de bola Para a área De novo Para o tumulto Masteu Serraes Ganhou no alto Chegou fazendo a carga Fez a carga Em cima do Lucas Fonseca Vamos dar uma olhadinha No torcidômetro Vitor Sérgio Vamos ver se Bombando Se teve nova virada Agora no torcidômetro Passport Caiu a diferença Mas Continua a torcida do Bahia Na frente 57 a 43 Estava 60 a 40 A torcida do Sport Conseguiu dar aquela Participada Com mais intensidade Começa a reequilibrar Continue participando O hashtag Sport vence Ou o hashtag Bahia vence Coloque a sua torcida Na frente do torcidômetro Passport Matheus Ferraz Criticado E não tiro a razão Do torcedor Para criticar Eu não estou aqui Para ensinar Torcedor a torcer Mas As três bolas aéreas Que foram na direção dele Ou as três bolas paradas Que o Sport teve As três ele cabeceou Está falando ofensivamente 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 É Um jogador importante Nessa bola parada Arremesso Trabalho de bola Lá do Raul Prata Pediu falta E ganhou Falta no Thiago Diego Souza De novo Por ali Ajeitando Trabalhou bola De lado Com o Fabrício Diego Souza Para trás Recomeça a bola No Matheus Ferraz Quase 42 minutos Desse primeiro tempo Zero para o Sport Zero para o Bahia Sempre lembrando Temos gol Qualificado Na final da Copa do Nordeste Então empate aqui Zero a zero E de repente Empate lá com gols Esporte campeão No critério do gol fora Bola rolada Para o Raul Prata Tem tempo ainda Cruzamento Direto nas mãos Do Jean Fica aquela dúvida E a falta Rafael Goool Que não valeu Que não valeu O Bandeira do Lá de Lá Está dando impedimento Seu Pedro Jorge de Araújo Bandeira Lagoano Do Lá de Lá Está dando impedimento Vamos ver de novo Levantamento Condição dele é boa Dele e de todos os outros Vamos ver no desvio Vamos ver no desvio Desvio é do jogador Do Sport Está tudo errado Não sei que seja agora Está agora Ele deu o impedimento Do René Júnior Lá dentro Atrapalhando o goleiro O conceito Do Bandeira Que o Bandeira Que marcou O árbitro ia dar o gol Foi que o movimento Do René Júnior Ao sair da bola Atrapalhou Ou Influenciou Na defesa Do Magrão Só é importante dizer Que a regra A mudança de regra De impedimento De julho de 2013 Ela A orientação Dos passados Bandeiras É que só é Para marcar Se o cara Tocar na bola Ou se ele impedir Algum jogador De jogar É subjetivo No entendimento Do Bandeira Ele impediu E por isso Ele anulou É subjetivo Não só do Bandeira Porque o árbitro Ao confirmar Talvez o árbitro Até numa posição melhor Tenha interpretado Que o Bandeira Tem que levantar lá Ele interpretou também O árbitro confirmou E aqui vem cruzamento Para o violo Agora só para deixar claro No primeiro lance Não tem nada Absolutamente nada Lance normal É a ação É a ação do René Júnior É O chute do Zé Rafael Na conclusão Para gol O René Júnior Teria atrapalhado A ação do Magrão Do goleiro É o entendimento Do Bandeira E do árbitro Mas a mudança De regra Ela é clara A orientação Todos os árbitros falam Tocar na bola Ou tocar um jogador Ou não deixar o jogador jogar Dois minutos É discutível Vem levantamento Bola alçada Lá no miolo Zé Rafael Para a linha De fundo Estava em jogo Mais dois minutos Vamos até 47 Estava em jogo Não tinha lance Paralisado Lá dentro Não Aquele enrosco Ali no meio O Zé Rafael Podia ter parado Essa bola Dominado E colocado Para dentro Mandou direto Para a linha De fundo Primeiro tempo Com pelo menos Dois lances Polêmicos Só para colocar O impedimento A anulação Do gol Por impedimento Ela é discutível Porque a orientação Que hoje os árbitros Recebem A mudança De regra De impedimento Antes Até junho De 2013 Esse lance Era para anular Não tem nenhuma dúvida Porque ele se mexeu Se ele tivesse ficado 100% parado Seria gol legal Se ele ao se mexer Ele anularia o gol Antes de julho De 2013 Agora Ele é um lance Discutível A FIFA tornou-se Subjetivo É bem discutível A anulação Vem levantamento Para a área Agora é a vez Do Esporte Passa Vai para a linha De fundo Já estava parado O jogo No nosso intervalo Não perca Gol do Daniel Olha lá De novo Vitor Sérgio O lance do shoot O René Está em posição Ele está em posição E ali Ele ao tirar Esse pé Eu vou falar Eu vou falar Pela regra Esse gol Deveria ter sido Validado Porque o Magrão Pulou normalmente Onde ele pularia Ele não recua em nada Ele não hesita em nada Ele não hesita Pela orientação Dada aos árbitros Esse gol Deveria ter sido Validado Fim de papo Termina o primeiro tempo Com dois lances polêmicos O Zé Rafael Fez um gol Que para o Vitor Sérgio Tinha que ser validado O árbitro anulou E teve o lance Com ele mesmo Aliás com o Alione Do Magrão E o Zé Rafael Vai lá conversar Com o árbitro O Luto Ferreira também Torcedor de novo Fazendo a sua parte Mudando definitivamente A temperatura Para o início Do segundo tempo Daqueles 10 minutinhos Do intervalo E vamos para a segunda etapa Zero para o Esporte Zero para o Bahia São mais 45 minutos Aqui na Ilha do Retiro E os 90 decisivos Lá na Fonte Nova Quarta que vem Apito o árbitro Rola-bola Vamos para os 45 minutos Decisivos Desse primeiro jogo Da decisão Da Copa do Nordeste 2017 Os 90 minutos Aqui no Recife Quarta-feira que vem Os 90 minutos De Salvador Esporte não mudou Bahia também não Só de lado Confirmando Isso Obrigado Tendo o Bahia De Garciunio Aqui para trás Com o Eduardo Olha o Bahia Tentando chegar Eduardo Para a jogada individual Cruzamento Ele bateu direto O Magrão Deu um tapa Mandou a linha de fundo Que paulada E lance do Eduardo Um foguetaço E o Magrão Não quis saber De tentar segurar Essa bola Não E fez bem ele Deu um tapa Mandou a linha de fundo Escanteio Para o Bahia Estava posicionado Para a cobrança O Alione Vem levantamento Para o tumulto Bahia tentando chegar Nesse comecinho De segundo tempo Alione levantou Vai voltar aqui Pelo lado do Alione Ele deixa a bola sair Em arremesso Possível ir bola Para o time do Bahia Não tem muita pressa O Bahia Nesse comecinho De segunda etapa Aqui o Eduardo Estava ciscando Lá na frente O Zé Rafael Eduardo meteu A caneta Eduardo para o fundo Raul Prata Chegou travando Eduardo Vive grande fase O lateral do Bahia Vive grande fase Agora ele perdeu André Fez o pivô Tomou o Totó Por trás O Ápito Deixou o jogo Seguir Diego Souza Botou na frente Vem para cortar Deu um bico nela O Lucas Fonseca Ela saiu Para a linha de lado Ficou sentindo Ali o André O Ápito O Ápito deixou o jogo Seguir Já temos novo Arremesso Para o time do Sport Aqui pelo lado esquerdo Nesse comecinho De segundo tempo Ronaldo de lado Com o Raul Prata Essa bola saiu Essa bola saiu E é para o time do Bahia Eu acho que o Raul Prata Deu mole Porque o último toque Tinha sido do Alione Quando o Raul Prata Tentou evitar a saída De bola Ele acabou jogando Ela para fora E o Arremesso É para o time do Bahia Quando você vê no detalhe O René Júnior Que era o cara Que estava lá Na suposta condição irregular Vista pelo Ápito No gol do Zé Rafael Bico para a frente Do Raul Prata Com aquele cabeça Do Thiago Outro arremesso Para o time do Sport Você não perde Absolutamente nada Nessa decisão De Copa do Nordeste 2017 São 20 câmeras Do Sport Interativo Espalhadas pela Ilha do Retiro Tem Jogador se jogando lá E o René Júnior Vai tomar cartão Isso Confirmando o cartão amarelo Para a René Júnior Camisa 23 Dois quadrão Confirmando aí Nas minhas anotações Com as suas Bruno Reis São dois amarelos Do lado do Bahia Nenhum do Sport Isso mesmo E o único pendurado No Sport É o lateral Samuel Xavier Obrigado pelas informações Nosso grande bochecha Que isso Nosso Bruno Reis Que está diariamente No Resenha Esporte Faz a propaganda aí Bochecha Resenha Esporte Clube De segunda a sexta 13 horas do Sport Interativo O sinal da Paramônica Enquanto o Bruno Reis falava André Jogadores de reservas Do Bahia Foram chamados Todos aqui Para um trabalho De aquecimento A qualquer momento Vamos pintar a novidade Aí na equipe do Esquadrão Obrigado Diogo Puget Trazendo as informações Outro lance Outro lance muito discutido André Aqui no pessoal Nutella2.4terativo.com.br Foi o cartão amarelo Para o Matheus Reis Aqui Deixa eu ver O levantamento Segundo pau O que o pessoal Está reclamando Tem muito torcedor Do esporte Achando que ele Deveria levar O vermelho E o daquela levantada Daquela levantada Deve como livre Eu acho que É um daqueles lances Que o amarelo É pouco O vermelho É muito Mas então Ele dá o amarelo Eu acho que era um lance Para o vermelho Se ele de fato Entrou forte Perdeu a viagem Mas se for da vermelho Nesses lances Para todo mundo A gente não acaba Com o jogo Eu pelo que lembro Do lance Na hora eu falei Opa vai pintar O primeiro amarelo Quando eu falo isso É porque geralmente É que eu vou De um cartão vermelho Bom Eduardo Bom Eduardo Cruzamento Bola desviada Direto nas mãos do Magrão Canais Esporte Interativo Movidos por sonhos Outra bola de graça Para o time do Bahia Aí o torcedor vai É deixar o Matheus Ferraz Na podre Porque deixar ele Para fazer essa saída de bola Com o Bahia subindo as linhas Fazendo marcação alta Complica A Lione Rola a bola aqui na direita Com o Eduardo De novo a Lione Raul Prata em cima dele Ele tenta fazer o giro Passa no meio Do Raul Prata Ficou na marcação Do Rogério Aí ele tentou passar No meio de dois Só bola Segunda arbitragem René Junior por dentro Era para o Zé Rafael Tomara a bola dele Limpa o Ronaldo Na marcação Diego Souza Para o outro lado Muita força André Diga A ausência do Richelli Que está suspenso O Ney Franco Acredite muito Na base do esporte Em especial Na cabeça de área Fabrício e Ronaldo Os dois revelados No CT do Leão Lá em Paraty Tá certo aí A informação Do Bruno Reis E agora o Ronaldo Ele tomou a decisão errada A bola era longa Era aquilo O Rogério Atacando o vazio Pelo lado esquerdo Ele tentou É o normal Tentar forçar o passe Tentar achar o Diego Souza O Diego Souza Esticou mal Para o Evento Felipe Boa bola do Alione Para o Zé Rafael Vai carregando o Bahia Zé Rafael Limpou Perna esquerda Deu o tapa Grande troca de passes Alione Era lá dentro Para o Edgar Júnior Toma o Limpi Toma o Limpi Roubar essa bola Quanto ser mais um No campo de ataque O Juninho Que ainda não entrou No jogo Nessa função de meia Sete minutos Vai chegar nela Vai chegar nela Vai acabar a unha Assim filha Vai acabar a unha Assim não Apenas um arremesso Para o time do Bahia Vamos dar uma olhadinha No torcidômetro Passport Vamos ver quem é Que está ganhando a batalha Torcida do Bahia Está na frente Ih Aumentou um pouquinho mais 59 a 41 59 a 41 A torcida do Bahia Bateu ali Essa casa ali Por volta De 60 E não está perdendo Impressionante Cadê o torcedor do esporte Siga participando aí Hashtag Esporte vence Ou hashtag Bahia vence É o torcedômetro Passport E quando eu falava Do torcedômetro Estava em rosto Para saber de quem é a bola Mas agora é do vermelho e preto Disse o árbitro E o árbitro Marcou em cima Da marcação do Bandeira O Bandeira Deu a bola para o Bahia Falta Falta do Durval Fez ali a alavanca Em cima do Edgar Júnior A volta está marcada É posse de bola Para o time do Bahia Cada minuto é importante Torcedor do esporte Vive a expectativa De pelo menos Fazer um resultado Para dar uma pequena vantagem Que seja Lá na partida de volta Agora subiu a bandeira Do Ladek Subiu a bandeira Marcando a condição Irregular E tava mesmo Trabalho de bola Aqui pela esquerda Vai mudar Vai mudar Daqui a pouco Você informa Bruno Reis Aqui o Raul Prata Vai trocando bola O time do Do esporte Vem bola lá pela direita Cruzamento Para o Miolo André Jean Jean Apenas Acompanhou Vai ter mudança Bruno Reis Juninho Camisa 37 Foi chamado Por Ney Franco Conversa com o técnico Daqui a pouco Alteração no Leão Juninho Número 37 Agora nós vamos ter o Juninho De um lado E nós vamos ter o Juninho Do outro Então vou te falar assim É o Juninho do esporte É o Juninho do Bahia E aqui vem O Eduardo A Lione tentou devolver O Eduardo A Lione por baixo De novo Ela fica no Torval André Saiu jogando errado O jogador do Bahia Tá sentindo Não quer saber não O René Júnior Bola direto Pra linha de fundo Tiro de meta É o O hábito vai parar O jogo ali Pra ter de meta A Lione Dividida com o Raul Prata Tá indo embora O Everton Felipe Que depois de um bom Começo de jogo Caiu muito E vem o Juninho Que é um pouco De talismão É um pouco De opção De velocidade Tem entrado No jogo do esporte Botado fogo No jogo do esporte Alguns gols importantes E a torcida Aqui na nossa frente Chamando O Ney Franco De pouco inteligente Não gostaram Da substituição Do Do Everton Felipe Vamos ver Qual o ritmo Que o Juninho Dá pelo aquele lado Bahia acertou Muito bem Com o René Júnior No triângulo ali René Júnior Zé Rafael E o Matheus Reisa Acertou bem A marcação Pelo lado direito Do ataque do esporte Que fez estrago No começo E aqui Vem carregando bola O time do Bahia Lá pela esquerda Boa tabela Cruzamento Por dentro Tentou Edgar Chuna Deu cabote Gol Boa tabela Juninho Aproveitando a bola Que é batida Encheu o pé Um foguetasso Do Juninho Foguetasso Um palaço De pé direito Só não levou A rede Porque ela estava Amarrada Com firmeza Juninho Abre o marcador Na ilha Juninho 1 a 0 Bahia Vitor Vai pegar o Juninho Pisando na área Aparecendo como um meia Eu estava falando Que ele não estava Confortável nessa Nessa posição Mas aparecendo como um meia Ali na região da meia lua Vai pegar rebote Chuta muito bem Achou um canudo Para fazer um a zero O Bahia já tinha voltado melhor Ele que é de Duque de Caxias Chegou ano passado Para o Bahia Tem 75 jogos Com a camisa tricolor Marcou o seu 14º gol E agora A situação do esporte Fica complicada Que está tomando um a zero Vai ter que ganhar o jogo Lá na Fonte Nova E vem o Bahia Edgar Júnior Carregando Marcado por dois Tenta passar no meio Do Durval Essa bola saiu Essa bola saiu É posse de bola Para o time do esporte 1 a 0 O Bahia está na frente O Vitor Sérgio Já tinha alertado Voltou melhor Para o segundo tempo O Bahia E agora Que jogadaça do Ronaldo Pela esquerda O Rogério Vem o esporte Para tentar o outro Empate Tenta passar no meio de dois Acabando do certo Rogério Ciscou Para o meio Afasta A zaga Estava prontinho Lá dentro da área Para chegar nela O André Respondeu Imediatamente O esporte Numa bela Jogada aqui pela esquerda Vem Bahia Com Zé Rafael E a falta está marcada E agora a festa É do cantinho Que está atrás Do gol Aqui Do Magrão É festa Do torcedor Do Bahia E tivemos um cartão Para o capitão Isto Do Val Camisa 4 Do esporte Catão amarelo Vai Catão amarelo Para o Durval Primeiro amarelo Para o time do esporte Olha o André Bola rolada Pelo Fabrício Na direita Vem-se embora Olha o esporte Chegando É o Juninho Do esporte Lá dentro Tomou bem A frente agora Na marcação Matheus Reis Aí saiu bem Totózinho Do Alione Vem Faz o break Toma ele bola Do outro lado Aí acabou Se atrapalhando O Juninho Para tocar a bola Acabou tocando Com o braço Nela Agora é um jogo Que o esporte Tem que ter muita cabeça Porque O Bahia Subiu as suas linhas O Bahia Ocupa o meio campo O time do esporte Quem não consegue Ficar com a bola Agora é o time do esporte O Diego Souza Agora está jogando Bem mais centralizado Bem mais na função De um 10 De um camisa 10 Mas ele está muito bem Vigiado pelos dois volantes Do time do Bahia E o time do esporte Está meio capenga Porque o Raul Prata Por aqui Ele tem que obrigatória Nem toda vez Trazer para a bola Então o Rogério Fica muito sozinho Agora o jogo do esporte É tentar forçar O lado de lá Mas muito preocupado Na recomposição Porque o time do Bahia Está fazendo agora A bola girar Bem no segundo tempo O time do Bahia Adiantou as linhas E principalmente O Juninho Entrando no jogo Troca de passos no campo E aqui vem no segundo Ele para o esporte Ele para o esporte que não soube aproveitar Eduardo Por ele vai no segundo tempo Por elevação Por elevação Bola para o Alione E de novo o Juninho Mas é de ajuda De ajuda dentro de campo E tem tempo ainda São 18 minutos jogados Ainda nesse segundo tempo Arreveço aqui pela esquerda Raul Prata Vem para a cobrança Você viu ali A marcação do Matheus Salles Ele quem vinha na briga Acabou dando a bola de graça Para o time do esporte Tem pressa ali o Raul Prata Para jogar a bola Lá dentro da área Diego Souza Está por lá Toque de cabeça do Thiago Briga do Raul Prata Ela vai ficar ali com o Durval Bip para cima do xerife René Junior Fica com ela aqui Na intermediária do time do Bahia Toque perigoso do Alione E de peito na categoria O Lucas Fonseca No reculho Bola para o Jean Canais esporte interativo Movidos por sonhos Se for vai estar impedido Pode parar Pode parar O time do esporte procura Toda essa bola retomada E o pior É que não estava Não estava Eu tive a clara impressão Na cabine que estava Mas no replay É um show de imagens É um show de imagens Não estava E agora o torcedor Vindo junto Sabendo que o time precisa Esporte procura o Rogério Aqui pelo lado esquerdo Que está a todo momento Mas ele está muito sozinho É aquilo que a gente falava O Raul Prata Não é da posição Não estou exigindo dele Ele está ali para Para fazer o melhor Mas alguém tem que cair aqui Alguém tem que encostar No Rogério Para fazer uma articulação Porque o Prata Ele não tem confiança Para subir Seja porque Nas costas dele Agora está o Alione Seja porque toda vez Ele vai ficar torto Ele vai ter que cortar Para dentro Então o Rogério Fica muito sozinho Se o esporte quer usar o Rogério Tem que encostar alguém aqui Para fazer 2x1 com ele E aqui vem bola para a área Olha o Juninho de novo nela Edgar Júnior lá dentro Thiago Lucas Fonseca Olha o lance de perigo Quem sabe na bola parada Juninho para o Veneno Segundo pau Magrão espetacular Magrão fez milagre Apareceu alguém Como uma flecha Lá no segundo pau O Magrão estava em cima Num cruzamento venenoso Veja aí Cara a cara E o Magrão salvou O Edgar Júnior Chegou no segundo pau E o Magrão salvou A pátria rubro-negra Vitor Sérgio Rodrigues Ele apareceu livre A condição era boa Ele cabeceou para baixo Acho até Olhando depois Se ele coloca nesse canto Ele faz Mas o lance muito rápido E o Magrão fez uma defesaça A aula de posicionamento Do Magrão Evitou o 2x0 do Bahia Dentro da Ilha do Retiro Porque a cobrança do Juninho Perfeita O Edgar Júnior apareceu Sem nenhuma contestação E só não saiu para o abraço Por causa do Magrão Por causa do milagreiro Para o torcedor do esporte Magrão Fez mais uma Incrível Mais uma defesa Desse grande ídolo da casa Alessandro Betti Rosa Tem 30 pênaltis defendidos 638 jogos Com a camisa do esporte Merece uma estátua Já devia ter sido feito Inclusive Concordo Assina embaixo E vai salvando a pátria Vai salvando Mas vem mais Bahia Tentava ali por baixo Ficou sentindo ali Ficou sentindo O Arthur vai parar o jogo Rapaziada é o seguinte A gente está querendo achar O torcedor mais fanático do Brasil Nós tivemos uma primeira temporada Eletrizante Deu uma ia Na primeira edição Do Fanaticos Game Show A dupla lá Formada por João e Papito Foi para a Europa Acompanhar um jogo Da Liga dos Campeões Os caras viram Atlético de Madrid Real Madrid É more? E você? Está afim de mostrar também Todo o seu conhecimento Toda a sua paixão Pelo seu clube Então mostre para o Brasil inteiro As inscrições já estão abertas Fanaticos.sportinterativo.com.br Numa dessa você vai levantar Uma taça para o seu clube E ainda vai acompanhar Um jogo da Champions De perto Inloco Inscreva-se agora mesmo O atual campeão Do Fanaticos Game Show É o Bahia Ou como diz o torcedor Bahia Estava vendo a galera aqui Do esporte Que me parou na rua Na chegada aqui Na Ilha do Retiro Que diz que eles vão tirar Essa taça do Bahia Diz que esse ano Eles vão por tudo E aqui vem Vem o Rogério Limpou o primeiro O Rogério Está dentro da área Foi limpando o Rogério O Marquão travado Em cima Do Lucas Fonseca Foi fazendo fila Fazendo fila Fazendo fila Costurando O Lucas Fonseca Chegou para travar É a melhor opção Do esporte no jogo E dessa vez Ele teve que fazer Tudo sozinho Driblou 3, 4 no lance Já parou lá Já subiu a bandeira Deu um puxão De camisa Eu acho que ele deu Do André Deu uma carga Do André E agora O Rogério Deblou 3, o 4 Chegou para escorar Está muito sozinho O Diego Souza Está sumido do jogo Não sei se ele está Sentindo muita falta De ritmo Não sei se ele está 100% Mas as jogadas Não passam Pelo Diego Souza Talvez para jogar Assim fosse até melhor Você botar o Diego Souza Lá dentro Da área E botar alguém Para trabalhar Dentro do meio campo Para o Diego Souza Ser um finalizador Para o Diego Souza Ser o jogador Do último Da última bola Para o gol Olha o Bahia Tenta sair jogando Lá o Esporte Vem o arremesso Inversão de bola Aqui com o Raul Prata Boa bola esticada Com o Rogério Olha o Esporte Precisa de mais Do gol de empate Raul Prata Cruzamento Bateu na marcação Foi para a linha de fundo E o Raul Pede para o torcedor Empurrar o time Ele para o torcedor vir junto Para o torcedor jogar junto Para o torcedor acreditar Esse ainda acredita Na virada Cobrança curta Juninho levantou Passa por todo mundo Vai para a linha de fundo Canais Esporte Interativo Movidos por sonhos E assim que acabar a partida Toda a repercussão Desse primeiro jogo decisivo Da Copa do Nordeste A rodada da Libertadores Tudo dentro do caderno Do Esportes Nós vamos ficar aqui Na Ilha do Retiro Até sair o último cidadão Daqui E vamos trazer tudo Dentro da segunda edição Do caderno do Esportes Caô Prata Estou de olho no relógio aqui Para trás Fabrício Ronaldo de primeira de novo no Raul Prata Levantamento lá no segundo Pau Muita força Ela vai sair pela linha de fundo Apenas o tiro de meta O Esportes já conseguiu equilibrar o jogo Nesse segundo tempo Mas está muito ansioso O time tenta Quando a gente rever ali o gol Você vê que o Juninho Está na cara da bola E ela vai fugindo do Magrão Então Além de subir Além de ir alto Ela está na cara da bola E fugiu do Magrão Então não teve o que fazer O time do Esportes já conseguiu Equilibrar um pouco o jogo O Bahia já não tem mais Tanta capacidade de reter a bola na frente O Zé Rafael Deu uma caída de jogo O Alione também Aparece mais aqui como Auxiliar de lateral Mas o time do Esportes Muito ansioso Está querendo levantar a bola Daqui da intermediária Todo mundo querendo chutar De qualquer jeito Roda a bola Olha o Juninho Aplicou o belo lençol Agora no René Júnior Vem o Juninho do Esporte Rolou a bola Diego Souza Caiu na esquerda Bata o bar com a falta Do Diego Souza Aí o torcedor rubro-negro Vai à loucura Aí o torcedor rubro-negro Vai à loucura E realmente Porque depois da dividida Ele deixa o pé Olha lá Isso é falta Não é o Victor Serra? É falta É falta Ele coloca lá E faz a alavanca Ah Você fala Ah ele não teve intenção Acho que até é verdade Mas ele derruba o René na passagem Olha a situação do torcedor do Esporte Olha a situação Olha a preocupação Está estampada no rosto do torcedor rubro-negro Tenta de novo o Bahia Bola tomada pelo Rogério Jogou na frente Bico do Thiago Aliás era o Lucas Fonseca Disputa de bola no meio Falta do Juninho Falta do Juninho Vai favorecer o Esporte Aí o torcedor do Bahia Fazendo a festa Aqui na ilha do Retiro Torcedor do Esporte Está numa tensão A cabine fica aqui Pertinho das Sociais A gente já viu o torcedor Muito de pé Xingando Já começa a criar Aqueles bolinhos Sabe De discussão E agora teve mais uma entrada lá E a rapaziada Vai mostrar para o Bandeira Que eles viram Vai falar Oh Bandeira O senhor viu E estão apontando lá O Lucas Fonseca Está apontando Para quem deu Eu acho que é o Edgar Júnior Que está no chão Não, não é o Edgar Júnior não O Edgar Júnior está em pé Aqui É o Alione É o Alione O Arthur vai Vai dar uma disputa De bola aqui Aqui Vamos ver se teve alguma coisa Não Não Aí não Alione O jogo está bom Fazer esse tipo de Não Deixa eu ver o levantamento Olha o Sport chegando No segundo palco Matheus Ferraz Para o Miolo Toque de cabeça Do Thiago Para cortar Matheus Salles Bola recuperada Pelo Sport Vem o Samuel Xavier Jogou para trás Com o Magrão 29 e 30 Quase 30 minutos Vamos chegando Nesse segundo tempo Aos 12 Juninho fez 1 a 0 Bahia está na frente Ei 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 Rogério Vamos dar uma olhadinha No torcidômetro Torcidômetro Passport Quem é que está na frente Ih Ampliou lá 62 62 para o Bahia 38 para o Sport Continua participando Hashtag Sport vence Hashtag Bahia vence Por enquanto está dando Bahia no torcidômetro No torcidômetro Passport Para chamar quem Aí companheiro O Antônio Felipe Gonzaga De Aquino Você sabe quem é André Rélio Peraí Antônio Felipe Gonzaga De Aquino Não sei Para ficar mais fácil Feijão Aí sim Daqui a pouco Como novidade Na equipe Na equipe do Bahia Com a camisa Número 15 Pelo que eu vi Ainda pouco O Guto Ferreira Fez um sinal Para o Matheus Para o Matheus Salles Para saber se ele ainda Estava com condições O Matheus respondeu Com positivo Mas acredito Que é ele que sai Já já eu confio Para você Que a gente está Aqui no cantinho Do campo Que a gente não tem Acesso à arbitragem Lá no meio Está um pouquinho Difícil de trabalhar Tá certo Feijão daqui a pouco Novidade no Bahia E agora ficou Sentindo o André E o Álvaro Vai pegar a falta Sim Vai pegar a falta Do Thiago Se quisesse trancar Poderia tirar o Zé Rafael Que caiu no segundo tempo E ali a gente revê O capitão do Bahia E o desespero Da torcedora Do esporte Torcedor está desesperado Torcedor está Está numa tensão danada E vai sair Matheus O Matheus Salles Camisa número 13 André Estão confirmando Aquilo mesmo Acho que o Guto Percebeu que ele já Estava um pouquinho cansado Até porque o Matheus Salles Ele não vem jogando Com tanta frequência Deve ter sentido Um pouquinho o ritmo O jogo muito intenso Está deixando o gramado Para a entrada do Feijão Daqui a pouco Te conta algumas curiosidades Do Feijão E fez um bom jogo O Matheus Salles Especialmente no segundo tempo Foi um jogador Que subiu a marcação Que deu o bote Mais à frente Foi uma boa sacada Do Guto Ferreira Vim com o Matheus Salles E olha a bola perigosa agora Olha que lance Que tem o esporte Vem bola venenosa Para o Miolo Cheado De soco Manda a bola Para a linha de fundo Meteu um socão Meteu um socão Na bola Na cobrança Do Fabrício Foi com As duas mãos Fechadas Para dar nela E deu Escanteio lá Do outro lado Pressão do esporte Quem sabe Sabe na bola Para a parada Vem levantamento Vem bola Para o Tumulto Bola curta Vai sobrar aqui Do outro lado Raul Prata Ajeita Para o pé direito Aí o Alione Estava em cima dele Ele foi obrigado A recomeçar lá atrás No Ronaldo Tome de bola Para a área Já subiu É dele Bola para o campo De ataque Já recuperada Rogério Jogou para trás Raul Prata De presente No peito Matheus Reis Entrou no fogo Lá no lugar Do Armeiro Daqui a pouco O Vitor Sérgio Vai falar Como teve em campo Matheus Reis Pode ser agora Vitor Sérgio É o Armeiro Virou um jogador Muito importante Para o time do Bahia Apesar de um começo Bem irregular Nessa temporada E o Matheus Reis Está jogando bem No primeiro tempo Participou de algumas Ações ofensivas No segundo Está mais guardando Posição ali Subiu só na boa Teve aquela entrada Muito forte Aqui em cima Do Everton Felipe Que foi punido O cartão amarelo E aquela bronca Do ato O cartão amarelo E o pra você acabou E depois ele Se manteve bem Ocupando bem ali A posição de fato Entrou numa situação Meio complicada 22 anos Viu André Tem o Matheus Reis Ele que é base No São Paulo Chegou ao clube paulista Com 13 anos Aí não teve tantas oportunidades Chegou a ser emprestado Para alguns clubes do interior Aí começou a ganhar mesmo A oportunidade Com o Juan Carlos Osório Hoje defende as cores do Bahia E a gente estava vendo Agora no replay Ele desabou ali Sozinho Rapaz Mas já está recuperado E aqui vem o Sport Fazendo fila Ronaldo na esquerda Rogério Cruzamento Outro escanteio Outro escanteio Tiago meteu a bola Para a linha de fundo Depois do escanteio Marquinhos do Sport Daqui a pouco tem Marquinhos Do Sport Daqui a pouco tem alteração Marquinhos chegou Todo sorrisente Hoje aqui Chegou sorridente Deu entrevista Joga desde Março Vamos ver qual é o ritmo Que ele vem para o jogo Vem levantamento Para a área Olha o momento de perigo Aí bola alçada Lá no segundo pau Vai sobrar o rebote Samuel Xavier Está viva ainda Aí ele mandou um balão Irmão Que eu vou te contar o negócio Ah Houve desvio Houve desvio Houve desvio Os jogadores do Bahia Estão reclamando Que não houve desvio Eu confesso para você Está lá do outro lado Eu na hora achei Que não houve Mas achei estranho Também do cruzamento Dele ter ido lá atrás Amarelou Amarelou para o Jean Isso Camisa número um Do Bahia Por reclamação Reclamação do Jean Depois a gente vê No replay Para saber se essa bola Desviou mesmo ou não Subiu a placa E quem vai sair O Diego Souza Vai sair o Diego Souza Para a entrada do Marquinhos Mas antes tem a cobrança Do escanteio Turval Matheus Ferraz André Everton Todo mundo lá dentro Toque Gol Casar 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 Juninho Empata o jogo na ilha No levantamento Bola desviada no primeiro pau Juninho Juninho Tirou um grito de gol Que estava entalado na garganta Do torcedor aqui no Recife Desabafo o torcedor Com o Bruno Negro Finalmente Solta o grito Juninho Empata o jogo 37 no segundo tempo Juninho de um lado Para o Bahia Juninho do outro para o Sport Está empatado o jogo O Sport vem para cima Levantamento Passou para a linha de fundo Vitor Zé de O Rodrigues Está empatado o jogo No lance que a defesa do Bahia ficou reclamando lá Que não teria sido escanteio Depois a gente vai ver se foi ou não O Juninho não quis saber Subiu lá na frente dos grandalhões E empata o jogo Enlouquece o torcedor na ilha Olha o que o gol do Juninho fez com esse estádio Já virou o talismã Do time do Sport Vários gols importantes no ano E entrou para incendiar o jogo Fazendo gol de cabeça Subiu muito bem no primeiro pau Na única bola em que a defesa do Bahia falhou na bola aérea Ele escorou sem chance para o Jean Um a um E falta agora oito mais acréscimos Vamos ter um final de jogo De maluco aqui na Ilha do Retiro O Sport vai vir para cima Um a um Empatado o jogo André Diga Bruno Com o gol do Juninho Sobrou para o Marquinhos Que voltou no aquecimento Este foi o sexto gol do Juninho Atacante do Sport E ali a gente viu a falta do outro Juninho Do Juninho do Bahia Em cima do Fabrício E o retrospeco do Juninho é muito bom São 16 jogos com a camisa do Sport E 6 gols anotados Até a Lua está querendo ver a Copa do Nordeste André Gustavo E está bonita mesmo Está bonita mesmo Daqui a pouco vem Gustavo no time do Bahia É isso? Isso Gustavão com a camisa número 21 Para reforçar o setor ofensivo Daqui a pouco vem o Gustavo No time do Bahia Que se manda agora para o ataque Se mandava Olha lá Recuperada Juninho Evitou a saída Vem de novo o Sport Bola dividida ali Feijão na melhor Bora esticar para a esquerda A condição é boa Olha o Bahia chegando por baixo Matheus Ferraz E o que no começo? Eram algumas vaias Por parte da torcida Agora todo mundo aplaude o Matheus Ferraz Vamos dar uma olhadinha lá no lance Olha lá A bola sobra no Samuel Xavier Ele ajeita Ele ganha a bola Não teve falta Vem o cruzamento Olha Eu não vi batendo em ninguém Na hora eu tive a clara sensação De que ele errou o cruzamento E agora continuei sem ver Para mim também Nesse ângulo A gente está com 800 mil câmeras aqui Não sei se vai aparecer outro Mas vamos tentar em outro Nesse ângulo Para mim parece também que não foi Eduardo cruzamento E eu estou chamando a atenção Porque o cruzamento foi tão bizonho Que na hora eu falei Gente Ele errou feio Aí quando deram o escanteio Eu falei Tá bom Só que todo mundo do Bahia reclamou E aí do escanteio nasceu o gol E aqui vem o Sport Que não quer saber De conversa do escanteio Esse já foi Diego Souza Rolou na esquerda Vai carregar do Rogério Perdeu A passada do Rogério Recuperou Saiu o jogador errado ali Olha Falta do Feijão Falta do Feijão E vai levar um perigo danado E vai levar um perigo danado Contra o gol do Jean Enlouquece o torcedor rubro-negro na ilha Esse aí tinha falado que ia ter virada Aquele ali tinha falado que ia ter virada Aquele Ele tinha falado que ia ser 2x1 Depois o Vitor Sérgio vai dizer se foi falta ou não Diego Souza na cobrança André Aproveitar pra falar pra você aqui Que foi efetivada nesse momento aqui A substituição deixou o campo A Ione Entrou o Gustavão Gustagol Gustagol entrando no Bahia E aqui a falta vai levar um perigo danado Fabrício e Diego Souza nela E Fabrício bate bem O Diego Souza já tentou uma Que ficou na barreira Tá lá o Fabrício Expectativa do torcedor aqui na ilha Vai o Diego Souza mesmo Não deixou pro Fabrício Bola desviada Linha de fundo Escanteio pro esporte Torcedor tá enlouquecido na bombonilha Tá tremendo hein Tá tremendo hein A cabine do esporte interativo na ilha tá tremendo Sacode a bombonilha Vem levantamento Curto no primeiro pau Outro escanteio Tiro de meta Não, ele deu tiro de meta Vamos ver aí Bom, seguinte A partida tá chegando ao final Vamos conferir agora qual foi o melhor lance do jogo Chegou a hora do momento skin Turval, Matheus Ferraz, André, Everton Todo mundo lá dentro Toque Gol O momento skin Jogadaça né Não podia deixar de ser Por enquanto O momento skin da partida É o time da casa Torcida tava em cima Hoje O torcedor que faz a festa É o torcedor vermelho e preto Por enquanto O momento skin da partida André Bem arremesso O time do esporte Mais uma vez aqui pela esquerda Raul Prata pra cobrança Tá lá dentro O Diego Soda Que ia sair O Ney Franco Deixou ele em campo E vem bola pra área Toque de cabeça Matheus Ferraz Esticou Muita força Ela vai cair direto pra linha de fundo Apenas O tiro de meta Postura do Bahia no começo do segundo tempo O time do esporte foi pra cima Atendendo a postura que o torcedor queria E conseguiu imprensar o time do Bahia Não teve assim uma pressão muito grande Mas no embalo do torcedor Em bola parada Conseguiu ir pra cima Não é o futebol que o torcedor quer ver do esporte Mas pelo menos teve a postura de ir imprensar Tentar E isso que o torcedor quer ver Pelo menos 44 e 20 Vamos chegando Arremesso pro esporte Daqui a pouco a gente vai revelar Quem foi o craquenete da partida E se o esporte for campeão Esse cara vai ser muito lembrado Porque ele fez alguns milagres hoje aqui Ih rapaz O Rogério deu as costas pra bola Deu as costas pro jogo Aí o Bahia recuperou Juninho Autor do gol do Bahia Levantou lá na esquerda Olha o Bahia tentando chegar Ih Chegando daquele lado Escapou Olha o esporte Vem por baixo o desarme Vamos dar uma olhadinha Então Quem é o craquenete do jogo de hoje? É cara Porque ele fez defesas em momentos importantes da partida Magrão O craquenete Da partida de hoje Mais uma vez O Magrão apareceu bem Quando foi exigido Né o Vitor Sérgio Rodrigues Vital Ele manteve o esporte vivo Deixa eu ver Vai ficar nas mãos do diabo No momento em que o Bahia foi melhor O Bahia foi melhor Nos primeiros 20 do segundo tempo E o Magrão com pelo menos duas defesas importantíssimas E o Magrão com pelo menos duas defesas importantíssimas Manteve o esporte vivo Daqui a pouquinho tem alteração no Bahia Vai entrar o Michael Leite E aí as imagens Da bombonilha que tá pulsando aqui com o torcedor do esporte Feijão Brigando ali por dentro com o Diego Souza Fez a carga Vamos ficar de olho na plaquinha aí Porque já temos 46 Desse segundo tempo Vai sair O Zé Rafael Aquela alteração agora pra ganhar um tempinho Dá uma esfriada Lembrando que Com esse 1 a 1 Se o Bahia empatar em casa 0 a 0 É campeão Empate por 2 a 2 ou mais Dá esporte Tem critério no gol fora de casa Na decisão da Copa do Nordeste 2017 E aqui Tome de bola pro tumulto Quer ver? Vai jogar bola lá dentro agora O Fabrício O Matheus Ferraz tá pedindo pra ele esperar um pouquinho Porque ele tá chegando lá no segundo pau Vai jogar bola pro Veneno Fabrício levantou Toque de cabeça da zaga Raul Prata Chegou antes do Michael Leite Feijão Desarmou Saiu por dentro Olha o Bahia escapulindo Eligar Júnior Michael Leite pediu na frente Ele pediu lá do outro lado Preferiu Gustavo tá pedindo aqui na direita Aí O Juninho vai começar Bola lá na esquerda com o Matheus Reis De novo pra ele Fez um 2 Matheus Reis Cruzamento Mergulho pra lá na esquerda com o Matheus Reis Final de jogo maluco aqui na ilha Final de jogo maluco aqui na ilha O Esporte teve a chance de virar e agora o Bahia teve a bola da vitória Tem escanteio ainda Juninho pro levantamento Pode ser o último momento do jogo Levantamento Do corte de cabeça no primeiro palco no feijão Tome de pico pra frente vai ficar nas mãos do Magrão Eu não vi a placa 48 e 20 ainda Vamos até 49 Até 49 Daqui a pouco tem o caderno de esportes Todo pós-jogo Aqui na Copa do Nordeste Também da Libertadores A gente acompanha tudo Daqui a pouquinho No caderno de esportes Vamos pro último lance do jogo E quantas emoções nós vamos ter quarta-feira que vem em Salvador Quantas emoções na semana que vem na Bahia Daqui a pouco tudo da eliminação do Flamengo da Libertadores O Flamengo tá fora da Libertadores da América E aqui levanta os braços do árbitro Termina o jogo